Eu vou cruzar, estou do outro lado já Ei, travessando um saque monkey Cabeça do aeroporto Ué, gorguinho gostoso Nada de filmar isso Essa ptéria dele Ah, eu vi muito Agora ele até conseguiu Ele tem essa bota linda Olha só O que é bem Rapaz, melhor de tu tirar essa bota Mano, essa bota tem que ter tirado aqui há 3 dias Se ele pegar cai, tem que ter que ter Que muito pau dele, tem que ter que ter esse buraco aí, mano Vai, vai Aí, vem Pronto Pronto Ah, mas porque tem dois pau ali, é por isso que ele vem de boca Filme, filme Filme a queda 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 Triclebe! 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 Tchungô! Amazongero! Tchungô! Tret! Triclebe! Amazongero! Panema! Urubu! Antônio! Antônio Guerrero! Javaria! Gare, go back, go back no, I'm better, go the top! Ploter in the top. Voilà! Ok, Jero está chegando para o lugar Amazon Jero, Expedição Peter, Peter Bauer nós chegamos para o lugar Panamá Impedição